Olá meus fofos e minhas fofuchas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Se você é novo por aqui, não esquece de deixar o seu like De você se inscrever aqui embaixo, tá bom? De você ativar seu sininho e de você me seguir no Instagram Bom, no vídeo de hoje, gente, é um vídeo que vai dar o que falar Brincadeira, é um vídeo que eu vou mostrar pra vocês eu limpando a casa Vocês vão ver como está a situação da minha casa, tá? Queria falar pra vocês, gente, assim, por que que tá, primeiramente, por que que a minha casa tá nesse estado? Porque fim de semana eu não fiquei em casa Então, aliás, eu acabei de tomar um banho, pra ser sincera, eu já coloquei essa roupa aqui Pra mim começar a limpar, acabei de achar o coisinho, a Lolo fechou a porta aqui Então, gente, o que que eu vou falar pra vocês? Minha casa tá um chiqueiro, tá muito suja, eu tenho roupa pra bater aí Hoje é o último dia de sol e agora são 7 horas da manhã e sim a Luísa já acorda animada Então, meus amores, eu vou mostrar pra vocês Espero que vocês não reparem muito, que tá bem sujo, eu vou começar pelo quintal O quarto, aqui, ó, aqui tá até mais ou menos, só que eu tenho que passar pano aqui, tá vendo? Ó, vou ser sincera com vocês, meu guarda-roupa, eu tinha falado pra vocês no vídeo de atrás, né? Que meu guarda-roupa, ele tinha desabado Então já chegou o guarda-roupa, graças a Deus, talvez o montador venha hoje Então primeiro eu tenho que limpar o quarto, né? Ó, olha como que tá, gente, sério, tá muito sujo Olha o banheiro, olha o lixinho do banheiro Aqui tem roupa pra bater Tão vendo? Olhem isso, ó Tá um verdadeiro, ó Isso aqui é lixo, olha aqui Tão vendo? Tá tudo sujo, gente E eu não gosto de deixar minha casa assim, nem o Ricardo gosta de chegar e ver a casa assim Tá vendo? Ó Gente, olhem o que tal Tenho isso aqui pra jogar fora, isso aqui também Só que infelizmente, gente, como eu não posso ficar saindo muito por causa da Heloísa Porque ela é bebezinha e a caminha dela quebrou Então, ó, olha como está a bagunça Então, vamos comigo lá, meus amores Eu vou começar pelo quarto, talvez Eu vou ver se eu consigo aqui Mas eu vou tentar, gente, mostrar o máximo que eu conseguir pra vocês Olha a Liliquinha Vou tentar mostrar o máximo que eu puder pra vocês, tá bom? Gente, não esquece de você me seguir no Instagram E no Instagram também da Heloísa E eu tentei esse perfil de Instagram, tá bom? Vou pegar o jogador dela Então, meus amores, não esquece de você, tá bom? Vou dar todos os Instagram aqui embaixo, no link da descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Então, bora lá E aí E aí E aí Ó, eu já arrumi aqui a cama Tá vendo? Já dei uma agitada aqui E também já limpi o banheiro E também o corretor Eu falo pra vocês, gente O montador, ele acabou de me ligar Ele me mandou um mensagem no WhatsApp, né? E aí ele pegou e falou que tava vindo montar Por isso que eu já não limpi o quarto e nem mostrei pra vocês Só que agora eu vou mostrar a parte da cozinha Ele falou que em 15 minutos chegaria E eu estou como? Vou ter que tomar outro banho porque Tô acabada Vou falar com vocês Que o menino já Já montou meu guarda-roupa Faz um tempinho, já fazia mais de uma hora Ó E eu guardei a roupa linda Eu vou fazer um tour pra vocês, tá? Vou fazer o antes, depois e o depois com as roupas, tá? Porque tem muita roupa pra arrumar E vou mostrar pra vocês, gente A casa Eu não mostrei Eu limpando o resto, né? Porque como eu falei pra vocês Ele tava aqui, né? Ele demorou mais de 3 horas, tudo, né? Eu acho, eu não sei E... Agora eu tô lavando roupa Eu já trouxe todas as roupas da Luísa Eu já separei calça com calça Porque eu faço assim, tá? Os cuidados dela Os cuidados que eu tenho com as minhas roupas Eu tenho com a dela E vou mostrar pra vocês agora o guarda-roupa Então eu nem sei, gente Como vai ficar esse vídeo, tá? Eu até que tenho que mudar o título, tudo Então é isso, pessoal Ó, o guarda-roupa, pessoal Como que ele é Ó, eu aqui Ah, pra falar a verdade, gente O Ricardo comprou uma capinha pra mim Enfim Ele é assim, ó Eu já decidi Vai ser essa e essa minha E essa e essa do Ricardo Tá, mas talvez nem use tudo isso Aqui tem o espelho Tá vendo? Aqui eu vou colocar meus produtos Tá vendo aqueles produtinhos ali Tem as gavetas Que vai ficar calcinha Essas coisas Acho que o Ricardo chegou E, gente Tem os capites Ah, o Ricardo chegou Tem as minhas roupas em cima E as delinhas embaixo Então é isso, galera Com vocês Eu nem sei quando foi a última vez Que eu falei com vocês, tá? Ai, deixa eu pegar aqui Tá, Elô? E, tipo assim O que eu ia falar pra vocês Gente, eu já mostrei pra vocês, né? Do guarda-roupa, tudo Bom Eu não sei se eu vou finalizar o vídeo aqui Porque eu só mostrei pra vocês Eu limpando Como é que fala? Eu só mostrei pra vocês Ai, esqueci o nome Eu limpando a sala, né? E agora Eu tenho que lavar a louça Que tem uma louça bem grandinha Pra mim tá lavando E eu preciso Estender as roupas Eroes Que eu já estendi metade Como eu falei pra vocês Só Que, gente Tá lolo Só que é o seguinte O que tá acontecendo? Eu preciso A gente arrumar um guarda-roupa Só que assim Acho que eu vou esperar o Ricardo Qualquer coisa comigo Só que eu quero saber Se vocês querem Parte 2 desse vídeo Porque Se o vídeo ficar muito longo Tem muita gente que não gosta De vídeo longo, né? Não tem gente que não assiste Mas O que vocês acham? Vocês querem Continuação desse vídeo aqui? Então pode continuar aqui mesmo Vocês quem sabem Eu não sei Eu vou ver Quantas partes vai dar Eu vou fazer Quantas partes vai dar E vou ver Se ele reparte Um dozeiro Eu vou continuar gravando Qualquer coisa Fica muito maior Que 20 minutos Porque eu não gosto De passar vídeo Mais que isso Mas caso Fica mais de 20 minutos Eu pego E... Como é que eu falo? Aí eu Corto o vídeo Tá bom? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Quê Tchau Tá bom Tchau 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 Tchau